Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é Santástico, torcedor do Santos. Você é um torcedor do Santos, é um Santástico, né? O que vai ao estádio, então, é mais Santástico ainda, é mais Santástico que o próprio Santos, porque tem que vestir a camisa mesmo. Mas olha só, o Santos venceu o Guarani por 3x0. O Guillemot tá jogando demais, o Sampaoli tá dando jeito nesse time pra quem tava com medo de ser rebaixado, disso, daquilo. Ser rebaixado não, isso não existe no nosso vocabulário, né? Mas o começo do ano do Santos não foi lá essas coisas, a gente tava preocupado. Vemos e convenhamos, tava todo mundo preocupado, o Santos perdendo os principais jogadores. Aí traz o Sampaoli, mas não tem dinheiro pra contratar jogador, ficou complicado também. Bom, 3x0, o Santos com um aproveitamento ótimo no Campeonato Paulista, jogando bem, jogando bonito, o Santos joga hoje o futebol mais bonito do Brasil. Ponto. É isso aí. Todo mundo tá falando isso, a imprensa tá falando isso. A imprensa. Claro que o Santos não tem espaço na imprensa, hein? Mas o torcedor do Santos não tá dando o devido valor, é isso. O Santos tá jogando futebol. Olha, o André Kfouri escreveu um artigo no ESPN Online, e ele tem razão. Torcedor do Santos, vamos sair do sofá. O Santos tem que ir ao estádio. O Santos tá jogando demais. Tá jogando muito. E precisa do apoio do torcedor. O que adianta ter jogo em São Paulo pra 14 mil torcedores? Joga na Vila, então. Só que na Vila vai dar 8, né? 7. Mas, pô, pediram tanto o jogo do Santos em São Paulo? O Santos tá aí, ó. Tá jogando em São Paulo e jogando o melhor futebol do Brasil. O que o Jean Mota tá jogando na mão do Sampaoli é uma coisa fora de série. Acho que nem ele mesmo esperava isso. Claro que ele esperava. O jogador tem sempre que esperar. Mas o Santos tá bem. O Santos tá bem. O Santos vai enfrentar o Palmeiras nesse final de semana. Esse jogo será no Allianz Parque. O Alisson não joga, mas o Jean... O Jean... O outro Jean que chegou aí. O Jean Lucas, que era do Flamengo. Vai reforçar o Santos. Então, eu acho que o Santos vai pra cima do Palmeiras, hein? E o Palmeiras vai meter um ferrouro lá. Vai fechar aquele time. Como diz o Ademir Quentino. Vai meter aquele muro de Berlim ali na frente, meu amigo. Vai ser uma prova de fogo pro Santos. Eu sou mais Santos. Acho que o Santos tem condições de trazer um resultado positivo desse jogo lá. Mas não vai ser fácil. O Palmeiras é um time centrado. É um time que joga seguro. Mas desafios são desafios. Se o Santos fosse lá e beliscar mais uma vitória, já ganhamos lá uma vez. Pra ganhar de novo não custa, né? Então, vamos aguardar aí. Torcer pra que o Santos faça uma boa partida contra o Palmeiras nesse final de semana. O Santos tá bem. Já ganhou o Guarani, já ganhou o primo do Palmeiras aí. Que tem um verde no interior. Então, se a gente ganha do verde da capital. Torcedor, agora sim. Vamos torcer do sofá porque não tem condições da gente ir no estádio do Allianz Parque. Mas, próxima rodada, por favor, né? Vamos apoiar o time no estádio. Por favor. O Santos já passou da hora de ter apoio. Um apoio maior do torcedor. Que tem ali aqueles 12, 13 mil que vão sempre, entre em qualquer lugar. Mas, pô, em São Paulo, jogo sete horas, oito horas, tranquilo, calor da nave em São Paulo. Tem que apoiar o time, né? Vai pra cima dele, Santos. Tamo junto, peixão. Vamos lá.